Boa noite pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão nesse sabadão? Tudo de boas? Essa semana foi a semana das facas carneadeiras, o pessoal gostou bastante daquele conjunto que eu fiz, que eu apresentei por último aí, semana Então saiu mais dois pedidos, mais quatro peças, pensa no cara que se fudeu essa semana Mas tá, tudo feito, deixa eu mostrar aqui pra vocês Vou mostrar primeiro um conjunto Esse vai pro Paraná E esse aqui fica mais pertinho, o braço trombudo Segundo conjunto Se liga só, vou falar primeiro do primeiro Olha só Essa aqui vocês já conhecem, né? Já tá há um tempinho feito aqui Uma faca que era pra essa finalidade, não saiu daquela vez Eu anunciei ela E deu bem certinho agora, então Já vai embora Feita também no ácido carbono, tudo mais Empunhadura no vinhático Tem uma guarda aqui pra proteger a mão do utilizador na hora da estocada Bahia em cor bovino na cor vinho Mas essa aqui vocês não conhecem Bahia em cor bovino Na cor preto, né? Atingida na mão, tudo Liga só Faca também com 10 polegadas Quase 5 centímetros de altura Feito no ácido carbono Algum ácido carbono Provavelmente um 1080, um 1095 Esse aqui era um disco de serra Serra circular, né? Um ótimo material Esse aqui já tem uma certa história Até já foi bem comido Isso dá um charme nessas facas Principalmente pra esse tipo de finalidade Coisa rica, bicho Aqui temos uma guarda Também pra proteger a mão do utilizador E a empunhadura dessa faca Foi na Aquela resina Um clorão esculpido Aqui no caso Que chama Também combinou bastante Com essa oxidação aqui da faca Vamos ver estafiada Vou pegar aqui um papel Eu comprei esse livro aqui uma vez Faça fortuna com ações Nem preciso dizer que eu quebrei, né? O livro era de 80 E lá vai pendrada O mercado mudou muito, né? De lá pra cá Mas olha só Tá afiado, bicho Tá afiado Essa é a primeira Vou mostrar o segundo kit pra vocês Esse aqui eu procurei fazer Com os mesmos materiais As duas são Facas em aço carbono 51,60 As duas tem cor bovino Tingido na cor Havana Passador de cinto, né? As duas são na madeira de Cangerana As duas tem guarda em aço carbono Já vou mostrar pra vocês Até os cabos ficaram no formato parecido A menorzinha primeiro Faca de 8 polegadas As duas facas receberam todos os tratamentos térmicos necessários, né? Aqui também é uma guardazinha Pra proteger o dedo do utilizador, né? Pra não Na hora da estocar o dedo não escapar E Dá ruim, né? Deixa eu pegar aqui Não tem, cara Botou na frente, você vai Última peça Faca carneadeira 10 polegadas de lâmina Também no 51,60, né? De 4,76 milímetros Também tem uma guarda Mesma empinhadura em Cangerana Faca aqui também tem quase 5 centímetros de altura Uma pegada bem boa pra Formato bem bom pra trabalhar com carne, né? E olha só Navalha, né? Botou na frente, você vai, bicho Essas são as facas da vez, galera Apresentando pra vocês Semana que vem vou ter uma novidade aqui Que eu queria já mostrar faz muito tempo Quero ver se eu consigo concluir na semana que vem Eu tenho mais uma encomenda do Meu amigo Fábio, lá de Joinville Não esqueci, bicho, velho Mas antes eu quero encaixar essa daqui Temos tempo, né? Vocês sabem o que eu quis seguir? Uma das minhas limas, velho, galera Já fiz toda a parte de estêmpera Normalização, recosimento Pensa num trem duro Pro cara trabalhar, bicho Tu tá maluco? Tem que ser, né? Senão não é uma lima, né? Beleza, gurizada? Essa semana foram estas Vai tudo embora Abraço, bom final de semana pra todo mundo Valeu!